Olá, eu continuo aqui na unidade de terapia semi-intensiva do Círio, saí da UTI ontem. Agradeço a todos pelas orações. Eu fiz duas cirurgias relativamente grandes, mas com dois médicos de muita qualidade, o Dr. Calil e o Dr. Macedo. Então, graças a Deus, diferente da maioria do povo brasileiro, eu fui bem servido na medicina. E hoje eu estou passando por aqui, além de agradecer a vocês, para comunicar também o falecimento da minha tia Alanda, lá de Dumont, que foi uma pessoa muito importante na minha infância, na minha juventude, e manda a minha mãe querida, que há muito tempo eu perdi. E gostaria que vocês estendessem as orações para que ela seja muito bem recebida lá no céu, porque é lá que ela está e lá que ela deve estar. E eu estou realmente vivendo um dia muito triste hoje, de verdade. Vou ficar por aqui mais um tempo e talvez aí em uma ou duas semanas eu esteja de volta. Então, muito obrigado, tenha um bom dia, saúde acima de tudo, muita fé e paz. Tchau, 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 tchau.